Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana, playlist completa do quinta com todos os casos que eu já contei, vai tá aqui na descrição também, são mais de 350, então vão lá maratonar Aproveita e me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá, que tem conteúdo extra Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e agora bora começar o caso de hoje A caverna Nutty Putty é uma caverna hidrotermal que fica localizada a oeste do lago Utah, a cerca de 88 km de Salt Lake City, no estado de Utah, Estados Unidos O comprimento total da caverna é de 413 metros e sua profundidade é de 44 metros A temperatura dentro da caverna permanece em uma média de mais ou menos 12 graus Celsius Richard Downey é tesoureiro e historiador na filial de Utah da Sociedade Nacional de Espeleologia E ele explicou ao site HowStuffWorks que essa caverna é conhecida como uma caverna hipogênica Ou seja, isso significa que ela se forma quando a água superaquecida é forçada pra cima em um leito de calcário Fazendo com que os minerais de água corroam a rocha acima deles e poços se formem na caverna O Richard acrescenta que esse é um tipo de caverna complexo e apresenta cúpulas e passagens tridimensionais Em sua explicação, ele diz que geralmente há um estreitamento que leva a uma grande sala e depois se estreita novamente Segundo ele, há algo característico das cavernas hipogênicas e é o que acontece dentro da Nutty Putty O local teria sido explorado pela primeira vez em 1960 e não demorou para que se tornasse famoso Devido às características que apresentava Inclusive, uma das características mais marcantes da caverna seria a argila viscosa que escorre de algumas paredes O Dale Green foi o primeiro homem a explorar o local e ele comparou o nome dado à caverna, Nutty Putty Com um brinquedo chamado Silly Putty, que consiste em um brinquedo infantil de massinha viscosa Essa argila que existe dentro da caverna mudaria de um fluido líquido para um fluido elástico quando levemente comprimida As passagens internas da caverna são estreitas e escorregadias, cheias de curvas e afunilamentos As áreas exploradas da caverna receberam diferentes nomes de acordo com suas características mais marcantes E existem locais inexplorados devido à falta de acessibilidade ao ser humano A caverna acabou se tornando bastante popular entre os peleólogos amadores e profissionais ao longo dos anos Justamente por suas características mais desafiadoras A espeleologia é uma ciência que estuda as cavidades naturais, ou seja, as cavernas e basicamente tudo sobre elas Incluindo suas formações e sua evolução ao longo do tempo Então, além de ser um local procurado pelos espeólogos, a caverna Nutty Putty também se tornou o local favorito para grupos de escoteiros E atraía cerca de 5 mil visitantes por ano Só que, para vocês terem uma ideia, entre 1999 e 2004, seis pessoas acabaram ficando presas em algumas das passagens da caverna Os três locais mais apertados da caverna receberam nomes sugestivos O Devorador de Capacetes O Devorador de Escoteiros E o Canal do Nascimento Essas seis pessoas foram resgatadas e saíram com vida Mas o gabinete do xerife e equipes de buscas tinham que ficar fazendo viagens lá para a caverna várias vezes durante o ano Porque muitos turistas ficavam presos por lá também Em 2004, dois escoteiros quase morreram no local Eles ficaram presos na caverna com uma diferença de uma semana, um entre o outro Em um desses casos, o resgate levou 14 horas para conseguir resgatar um escoteiro de 16 anos que tinha ficado preso Ele tinha 1,70 de altura e 63 quilos Só que em 2005, a preocupação com os perigos da caverna aumentou depois de quatro jovens terem falecido em uma montanha próxima da caverna por afogamento Eram dois homens e duas mulheres, eles ficaram presos em um túnel subaquático super estreito que ficava entre duas cavernas Isso acabou levando ao fechamento da caverna Nutty Putty em 2006 por questões de segurança A caverna só seria reaberta três anos depois, em maio de 2009, após um plano de gerenciamento ter sido assinado Eles basicamente montaram um sistema de reservas online que permitia a entrada de apenas um grupo por vez E à noite, a entrada da caverna seria fechada Com menos pessoas ao mesmo tempo dentro da caverna, os riscos seriam menores Um desses exploradores que resolveu entrar na caverna foi o John Edward Jones Ele tinha uma certa experiência com a espereologia trazida de sua infância Seu pai frequentemente levava a ele e o seu irmão mais novo, Josh, para viagens voltadas à espereologia em diversos lugares de Utah Além do Josh, o John tinha mais três irmãos e duas irmãs Sua família era muito grande e na vida adulta ele tinha cerca de 16 sobrinhos John era mórmon e ele em particular era muito devoto Sua família conta que ele tinha um ótimo senso de humor, era uma pessoa ética e amorosa, bondoso e tinha uma fé inabalável O John se formou na Dixie High School em St. George, onde jogou basquete e foi presidente da classe, segundo um amigo da época Em 2009, ele estava estudando para se tornar um cardiologista pediátrico na Virgínia Ele já era pai de uma menina de um ano chamada Lizzie e sua esposa Emily estava grávida novamente O casal estava esperando o seu segundo filho Eles teriam se casado em 2006, a Emily tinha 20 anos e era estudante da Universidade Braham Young Ela queria servir em missões da igreja e foi chamada para trabalhar em Madagascar Para ela, o casamento não parecia divertido e parecia algo trabalhoso Mas ela soube que amava o John quando mesmo assim ele resolveu pedi-lo em casamento O John teria enchido uma área do topo do edifício Memorial Joseph Smith, no centro de Salt Lake City Com muitas pétalas de rosa branca Ele ficou sozinho com ela no local e cantou uma música que ele mesmo tinha escrito Ela aceitou o anel, mas acabou devolvendo ele para o John Então ele esperou pelo sim por dois meses, até que ela se decidisse Então eles se casaram e quando a Emily engravidou da Lizzie O John teve a ideia de cursar medicina na Universidade da Virgínia Para conseguir ficar mais perto da família Então na época do caso, em 2009, o John tinha 26 anos E seu irmão Josh, que era o irmão mais novo, tinha 23 E resolveram que eles começariam explorando primeiro a caverna Nutty Putty O John estava em Utah passando férias com a família na casa dos seus pais Então era dia 24 de novembro, alguns dias antes do feriado de Ação de Graças, em 2009 Por volta das 8 da noite, os irmãos chegaram na caverna Eles estavam com um grupo de pessoas composto por mais nove amigos e conhecidos deles Para o padrão de grupo de espelologia, eles estavam em um grupo considerado grande Quando entraram na caverna naquela noite O grupo todo entrou na caverna e começaram a exploração Na primeira hora, deu tudo certo Eles ficaram um bom tempo em uma sala bem grande dentro da caverna Chamada Big Slide Pouco depois, o John, seu irmão Josh e mais dois amigos Decidiram que eles queriam fazer algo mais desafiador E eles tentariam passar pela estreita passagem Que tinha levado o nome de Canal do Nascimento Para sair no outro lado Que dava para uma outra sala bem grande dentro da caverna O John usava uma lanterna de cabeça Que tinha as cores do arco-íris e que era bem comum, bem usada nas cavernas E ele tinha ganhado essa lanterna do pai dele na infância O John foi o primeiro a começar a entrada nessa parte estreita, nesse canal Então ele tinha que ir bem aos poucos se contorcendo, se espremendo Para conseguir passar, porque era muito estreito mesmo E conforme ele ia avançando, ele não achava nenhuma área maior Ele continuou avançando e a passagem ficava cada vez mais estreita E parecia que ia ficando menor e não acabava nunca O canal fazia uma curva para baixo E o John resolveu avançar, achando que finalmente ele chegaria à sala maior Porque ele percebeu que o túnel se alargava mais ao fundo Ele não tinha como se contorcer e nem voltar da mesma forma que ele estava Infelizmente não havia uma sala maior esperando pelo John e ele ficou preso Não está completamente claro se ele entrou no Canal do Nascimento E se contorceu pelo canal chamado Devorador de Escoteiros Ou se ele acabou entrando numa passagem ao lado do Canal do Nascimento Que se chama Ed Spush e não leva a lugar nenhum Lembrando que o John era um homem bem grande, ele tinha cerca de 1,80 e 90 quilos Essa passagem, Ed Spush, tem algumas pequenas passagens em seu fim que são desconhecidas Justamente por serem muito pequenas para um ser humano conseguir adentrá-las Ele acabou se contorcendo em um local onde seu corpo ficou preso de ponta cabeça E mesmo tentando, ele não conseguiu voltar sozinho Ele ficou preso em uma fenda pequena que media 25 por 45 centímetros Para conseguir passar por ali, ele tinha inspirado todo o ar do seu peito Mas quando ele inspirou novamente, já ficou travado na abertura Esse tamanho da abertura seria similar ao de uma máquina de lavar com a porta na frente Mas no caso da fenda, ela não era um círculo perfeito e sim uma formação irregular O John ficou preso a mais de 30 metros abaixo do nível do solo, num local de difícil acesso Logo atrás do John, vinha o seu irmão Josh, que foi o primeiro a encontrá-lo naquela situação O Josh conseguia ver apenas os pés e tornozelos do irmão e tentou puxá-lo Ele mal conseguiu movê-lo e quando soltou, o John deslizou de volta para a fenda E dessa vez, ficando mais preso ainda no buraco Uma das suas mãos estava presa embaixo dele e a outra sendo forçada para trás Os tornozelos e pés estavam livres, mas ele não conseguia fazer seu corpo voltar para trás A gravidade estava empurrando ele mais para baixo Como o John era um homem de muita fé, ele quis fazer uma oração junto com o irmão Então eles fizeram isso rapidamente e o Josh já começou a fazer o caminho de volta Para sair da caverna e pedir ajuda o mais rápido possível Um dos amigos deles que tinha ido junto naquele grupo, resolveu ficar com o John para fazer companhia para ele Então assim que o Josh conseguiu sair da caverna, ele ligou para o 911, pediu o resgate Então as equipes foram acionadas e aí logo depois ele já voltou para a caverna para ficar junto com o irmão Eles sabiam que ia levar um tempo até que a ajuda chegasse Então eles ficavam conversando, orando, cantando Eles até falaram que a namorada do Josh deveria seguir os passos do John e fazer medicina também A Susan Motola era uma voluntária do resgate local e ela recebeu o pedido de ajuda que o Josh tinha feito no pager dela E decidiu ir até a caverna para ajudar Ela chegou no local por volta da meia-noite com mais algumas pessoas que foram auxiliar no resgate Nesse ponto já faziam 3 horas que o John estava preso Então quando ela chegou no local, ela era bem pequenininha e ágil Ela conseguiu rapidamente entrar na parte que ele estava preso A equipe de resgate entrou em contato com o médico Doug Murdoch Explicaram a situação para ele e contaram que o John tinha ficado preso de cabeça para baixo Então ele sabia, o médico sabia que o corpo dele estava passando por muito estresse Já que o coração tinha que trabalhar muito mais E estimou que ele não tinha muito tempo de vida Ele estimou que ficando naquela posição ele teria cerca de 8 a 10 horas de vida Então ele tinha que ser resgatado antes disso Ao chegar no local onde ele estava, a Susan pergunta como ele estava se sentindo E ele respondeu que ele queria muito sair dali Então nas horas que se seguiram, várias equipes de resgate começaram a chegar A Susan conseguiu entregar uma garrafa de água na mão do John Só que o braço dele direito conseguiu pegar na garrafa Mas ele não conseguia trazer para ele Então a esperança dela era que, mesmo naquela posição, a água começasse a escorrer pelo braço dele Chegando até a boca Nem que ele conseguisse beber só um pouquinho Mas que pelo menos um pouco chegasse até ele Ela também decidiu cortar a calça jeans que o John estava usando Para tentar liberar o máximo de espaço que desse Mesmo que fosse poucos centímetros Já poderia ajudar e ela compartilhava a mesma fé dele Ela ia conversando com o John e ela foi percebendo que a respiração dele ia ficando mais difícil Que a voz dele estava mais anasalada Nesse ponto ela conseguiu perceber que seus pulmões estavam enchendo de líquido Então foi nesse momento que ela decidiu sair e dar o espaço para outra pessoa da equipe de resgate Já que ela tinha feito as coisas que ela conhecia e que ela sabia E não tinha dado certo As equipes de resgate estavam pensando em diversas possibilidades para tentar retirá-lo da fenda Pensando até mesmo em tentar lubrificar as paredes onde ele estava preso Usando algum tipo de óleo ou até mesmo causar uma explosão para liberá-lo Mas todas as possibilidades eram perigosas No fim eles decidiram usar uma estratégia de usar um sistema de polias e uma corda amarrada às pernas do John Para ser puxada pela equipe Ao mesmo tempo eles tentaram perfurar os pedaços de rocha próximos do John Para aumentar o buraco onde ele estava Mas o material era extremamente duro E eles não conseguiam encontrar a posição adequada para facilitar o trabalho Fazendo com que essa perfuração fosse muito lenta e trabalhosa E mais de uma hora de trabalho foram perfurados pouquíssimos centímetros de rocha Como eu expliquei para vocês, a posição do corpo do John era um problema Porque ele estava quase que de cabeça para baixo Tendo apenas os seus pés visíveis para a equipe de resgate A parte da rocha logo acima dos pés dele era baixa E a equipe não conseguia puxá-lo para fora dali Porque não tinha uma posição tão confortável para que eles o fizessem Enquanto as equipes trabalhavam de maneira incansável Instalando seu sistema de equipamento de escalada O tempo passava Esse sistema acabou falhando E eles decidiram usar o sistema de corda Ancorando roldanas com parafusos nas paredes da caverna Eles perfuravam as paredes de maneira profunda Para colocar os parafusos e firmar bem esse sistema Todo esse processo era muito dificultado Devido à falta de espaço no local onde o John ficou preso Tinha uma grande equipe de resgate Diversos voluntários, serviços emergenciais Até um helicóptero de resgate do lado de fora Todos eles esperando para levá-lo Entretanto apenas uma pessoa por ver se tinha acesso direto a ele Enquanto as equipes faziam tudo o que podiam A saúde do John ia piorando Ele começou a ter dificuldade para respirar Devido ao tempo que ele estava ali Seu coração estava trabalhando duas vezes mais Para retirar o excesso de sangue que estava indo para o seu cérebro Ele tinha períodos de pânico e períodos de calmaria A equipe foi capaz de levar um rádio a cabo bidirecional Para dentro da caverna E conseguiram fazer com que o John pudesse conversar com sua esposa Que estava perto da entrada da caverna Os dois estavam nervosos Mas mesmo assim consolaram um ao outro Os médicos já estavam com os remédios prontos Para administrar o John assim que ele fosse liberado Seu corpo já havia passado por um grande período de estresse E ele já estava perdendo contato com a realidade Antes da equipe terminar de preparar o sistema de tração O John recebeu um isotônico de um dos membros da equipe E ele conversava e pedia desculpas por estar tão gordo Justificando que se não estivesse gordo Seria mais fácil para a equipe retirá-lo do local Ele contou para um dos agentes de resgate Chamado Ryan Schutz Sobre a sua esposa, sua filha de um ano E sobre seu filho que estava a caminho Essas conversas eram importantes Para que ele se mantivesse calmo Sem que o desespero tomasse conta dos seus pensamentos Finalmente, depois de longas horas de espera A equipe conseguiu instalar o sistema de tração Com o objetivo de puxar o John Eram 4 horas da tarde do dia 25 E ele estava preso a cerca de 19 horas de cabeça para baixo Então a corda foi esticada E passou pelas 15 roldanas instaladas pela equipe Oito homens se juntaram para puxar a corda Todos fazendo força ao mesmo tempo O John sentia muita dor quando eles puxavam Então eles fizeram diversas pausas Cada vez que puxavam Eles conseguiam puxar o John um pouco mais para cima Depois de três puxadas Conseguiram tirar o John numa altura suficiente Para que ele pudesse fazer contato visual Com o homem mais próximo a ele O John estava muito cansado Os olhos dele estavam bem vermelhos E o rosto dele estava todo sujo Mas fora isso ele parecia bem O socorrista percebeu que mesmo que ele estivesse reclamando De dores nas pernas ele estava com um sorriso no rosto Nesse momento a esperança tomou conta de todo mundo Porque parecia que ia dar tudo certo Porque eles iam conseguir retirá-lo Só que quando a equipe deu o quarto puxão na corda O arco de pedra mais próximo do John se quebrou E isso junto com a roldana que prendia a corda No momento em que isso aconteceu A equipe toda caiu para trás E a corda se soltou de suas mãos O Ryan que era o socorrista que estava mais próximo do John Sentiu uma pancada que foi tão forte Que ele desmaiou por um segundo Quando ele acordou ele enxergou apenas poeira E demorou um pouco para ele entender o que tinha acontecido Ele percebeu que por conta do rompimento O John tinha escorregado novamente Só que dessa vez para mais fundo ainda na fenda Esse socorrista né O Ryan foi atingido Com uma pancada na cabeça Assim no rosto dele Que acabou cortando a língua dele bem profundamente Então ele precisou ser substituído Então ele saiu lentamente da sua posição E foi substituído pelo seu pai Que também estava na equipe de resgate Quando o pai dele trocou de posição com ele Ele percebeu que a respiração do John Parecia mais leve E estava menos frequente que o normal Ele chamou por ele Mas o John não respondeu Ele tentou se abaixar Para colocar a corda na cintura do John Mas o socorrista acabou ficando preso também Ele conseguiu se soltar depois de 15 minutos E fez um novo buraco na rocha Para colocar uma polia Ele tentou duas vezes fazer o buraco E não conseguiu Ele se arrastou para fora da caverna Depois desse trabalho E outro socorrista o substituiu O novo socorrista também tentou conversar com o John E obter respostas dele Mas não conseguiu O médico foi chamado e se rastejou até o John Para verificar seu estado Ele foi declarado morto Às 11h56 do dia 25 de novembro Apesar da triste notícia que receberam Os familiares agradeceram As equipes de resgate pelo ar Do trabalho que tiveram Só para vocês entenderem A dimensão do resgate Tinham 137 socorristas Que passaram cerca de 27 horas Tentando salvar a vida dele No dia seguinte à morte do John As autoridades competentes Decidiram que seria perigoso demais Retirar o corpo dele da caverna Então a caverna acabou se tornando uma espécie de túmulo natural para ele Cerca de uma semana depois da morte do John As autoridades públicas resolveram que a caverna Seria fechada de maneira permanente do acesso ao público E até hoje não é permitido entrar lá Esse fechamento aconteceu no dia 3 de dezembro de 2009 A família do John colocou uma placa na entrada da caverna Para manter a memória do John vivo no local O Matt Paulson explica que Espeólogos experientes aprendem que algo que não se faz É entrar em uma fenda que se direciona para baixo de cabeça E que talvez se o John tivesse sido orientado Antes de entrar na caverna Ele provavelmente teria entrado com as pernas Antes e mesmo que tivesse ficado preso Conseguiria sair Após a morte do marido A Emily foi morar com os pais Até o nascimento do seu segundo filho Que levou o nome do John Então ele se chama John Edward Jones II Antes da morte do John Eles moravam em um alojamento para famílias de estudantes E aí depois da morte dele A Emily não pôde voltar a morar lá Por isso que ela foi morar com os pais E eventualmente ela se mudou para a própria casa E continuou a vida dela sendo uma mãe solo Ela conta que ela ficou muito perdida por um tempo Porque todos os planos que ela tinha envolviam o John Ela tinha se formado em psicologia E tinha lutado muito para se tornar Terapeuta matrimonial e familiar Mas isso não pareceu fazer muito sentido para ela Depois da morte do John Então ela iniciou na fotografia E começou a estudar design gráfico Mas durante esse tempo Ela passou por muitas dificuldades Porque ela era a única provedora para os seus filhos Quando o seu filho mais novo Tinha cerca de um ano de idade Ela conheceu o colega de quarto Do seu irmão mais novo Que estudava na Universidade de Brigham e Han Young O homem se chamava Donovan Sanchez Eles começaram a conversar Desenvolveram um relacionamento E se casaram em 2012 A Emily permanece próxima da família do John E está sempre em contato com eles Ela teve um terceiro filho No seu segundo casamento com o Donovan Em dezembro de 2013 Chamado Emerson Em 2016 um cineasta produziu E dirigiu um filme sobre a vida E o resgate mal sucedido do John O filme se chama A Última Decida E oferece a visão do que foi o sofrimento do John Trazendo uma perspectiva de claustrofobia E da falta de esperança Que atingem o ser humano Em um momento crítico como esse O Isaac, que foi o cineasta que produziu o filme Chegou a ir até a caverna uma vez Por ele ser natural de Yuta Mas ele nunca chegou a entrar nela A caverna Night Putty permanece fechada até hoje E continua sendo o túmulo natural do John Edward Jones Nessas últimas semanas eu trouxe vários casos Nesse estilo pra vocês aqui no canal Eu trouxe o Milagre dos Andes E o Beck Weathers Que foi o caso do Everest Então me contem aqui nos comentários Se vocês gostam desse tipo de caso Se vocês querem mais Também comenta o que você achou E não esquece do like se você gostou do vídeo E de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Que tem vídeo novo toda semana Que a gente completa com mais de 350 casos Pra maratonar Vai estar aqui na descrição pra vocês Não esquece de me acompanhar nas redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela E lá tem conteúdo extra Quinta Misteriosa também é podcast Pra ouvir quando e onde quiser E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo